Boa noite, senhor presidente, e demais colegas vereadores, funcionário dessa Casa de Lei, público aqui presente. Quero dar uma boa noite ao Lindo Mar, que é presidente do meu partido, funcionários públicos também que estão ali. Círio Venanço, obrigado, Círio. Estou vendo você aí, pessoa com quem eu trabalhei no Paraguai de 2000 até 2005, no qual você me deu um susto lá de avião, mas estou vivo, graças a Deus. Queria aqui, gente, primeiramente, fazer um comentário sobre a Vila Eletro Sul, no qual hoje foi terminado lá o serviço de tampa buraco. E queria falar para essas pessoas que hoje eu tive uma reunião com o prefeito e a gente está com um problema de água, no qual o vereador Alesso propôs uma indicação para comprar uma bomba, mas o prefeito hoje nos garantiu que vai falar com a Sanepar, porque ele tem que pegar essa bomba emprestada e prometeu para nós que vai solucionar esse problema, porque a gente vem passando esse problema de falta de água, porque a bomba não é competente para oferecer água. nossa população cresceu, gente, e a bomba que nós tínhamos era uma bomba de 50 cavalos, hoje, 50 CV, hoje a que nós temos é de 26. Então, olha para vocês verem que diminuiu pela metade. Então, é esse o problema no qual a população vem cobrando. Então, graças a Deus, o prefeito falou que vai conversar com o diretor da Sanepar, que é da cidade de Toledo, para ver se soluciona esse problema, porque chegando o Natal aí, vai se reunir mais gente no Letro Sul, o pessoal está mais em casa e esse consumo de água vai aumentar. Então, a gente recorreu ao prefeito para nos ajudar. Queria que também, hoje é a última sessão, no qual nós tivemos aqui a eleição, no qual a Lume será a nossa presidente de 2019, vice-vereador Serginho, no qual eu faço parte como primeiro secretário, e segundo secretário, o vereador Gilmar. Queria falar que nós vamos fazer o possível para 2019 atender toda a população de Guaíra, sei que eles merecem, conto aqui com a colaboração dos demais vereadores, que vão nos ajudar. Vou pedir mais união, porque sei que esse ano a gente teve um pouco de desavença nessa casa e isso não pode acontecer. 2019, vamos trabalhar, gente, todo mundo junto. Guaíra, a população de Guaíra merece. Você imaginou, se a gente não for unido nessa casa de leis, imaginou o nosso povo de Guaíra. Então, vamos, eu tenho certeza que os demais colegas vereadores aqui, a gente vai fazer o possível para 2019. Porque, assim como eles estão trabalhando, eu vejo o vereador empenhado aqui, correndo atrás, uns fiscalizando, outros correndo área rural. Então, isso vai continuar. Então, eu só quero pedir a união de vocês. E vocês podem contar comigo que no próximo ano eu tenho certeza que todos os vereadores vão estar empenhados. Que nem o pastor Gilmar aqui falou, eu fiz mais de 100 indicações. É verdade, sim, vereador. Eu acho que você é um dos vereadores que mais faz indicações. Mas é que nem o prefeito, eu também já fiz indicações. Eu até brinquei esses dias que se fossem atendidas todas as minhas indicações, eu não pediria mais nada. Eu acho que eu fiz umas 12, 13 indicações. Não queria mais do que fossem atendidas essas indicações. Mas eu sei como que é. Não tem o dinheiro para fazer tudo. E não vai ser 100%. Não só eu, mas todos os vereadores fizeram indicações. Ah, eu quero que arrume ali, Eletro Sul, São Domingo, Vila Margarida, Estrada Rural. Mas o município de Guaíra precisaria de mais investimento e mais dinheiro. Mas em 2018, eu quero pedir desculpa para vocês, vereadores, companheiros, porque às vezes a gente erra. Então eu quero pedir desculpa para vocês, para os funcionários dessa casa, que são nossos braços direitos, não só a mim, mas de todos os vereadores. E queria desejar a todos vocês, público aqui presente, um Feliz Natal e um próspero ano novo. E, se Deus quiser, o ano que vem nós voltaremos a essa casa, depois do recesso, empenhado a trabalhar pelo povo de Guaíra. Então, muito obrigado a todos que estão aqui presentes. Desejo a vocês um Feliz Natal e um próspero ano novo. E, se Deus quiser, o ano de 2019 vai ser melhor do que o ano de 2018. É isso que eu espero. E obrigado a todos. Volto aqui para dar explicação ao vereador Guinaldo. Eu acho que ele está enganado, falando que eu estava falando que ele é um vereador. Olha, eu estou nervoso. Ele não está aqui para ver, o vereador Guinaldo. Você falou que a Vila Eletro Sul, você quer saber do dinheiro. Eu não estou presidente lá. Fui seis anos presidente, graças a Deus. Fiz as coisas tudo certinho. Por isso que fui vereador e sou vereador por aquele povo que votou em mim. E, quando ele falou que os 10 mil reais que estão sendo tirados da prefeitura, olha bem a comunidade da Vila Eletro Sul. Esses 10 mil reais não foi o vereador, o prefeito Heraldo que está pagando isso e vem da época do senhor Manuel Cuba que ajudou aquela comunidade. E não ajuda só a comunidade de lá. Paga energia de várias comunidades, rural até, onde é fornecido água. Então, se o vereador Heraldo, a única coisa que aquele povo da Eletro Sul tem é essa água que, graças à prefeitura, que paga mesmo. Isso nunca ninguém negou. E o pessoal de lá, infelizmente, eles não colaboram com a taxa de água. Nós somos 700 famílias. Se todas essas 700 famílias, tem que 700 famílias pagar 15 reais, gente, para dar 10 mil reais. Agora, se imagina a despesa que tem de funcionário, que 2, 3 pessoas lá que trabalham de graça, praticamente vai lá, recebe 30 reais para entrar dentro do murar. O Sandrinho tem uns parentes que moram lá, pode perguntar para eles. Ninguém quer assumir aquela responsabilidade. Então, o vereador Agnaldo, que tanto quer ajudar as pessoas, o que tem a nossa associação? Então, se for para a prefeitura não pagar a associação, então tem que, nenhuma associação pode receber benefícios, aliás, que nem a prefeitura ajuda, onde tem abastecedor comunitário e tudo. Eu sei que é difícil. Estou aqui, estou falando, às vezes, em nome do presidente, e ele falou que nós votamos aqui a troca de favores. Eu sei o que eu passei na outra votação, o vereador Agnaldo deve saber, foi uma pessoa lá, falou, Batista, quanto você quer para votar para o vereador Agnaldo? Isso é feio, isso que é feio. Que nem o Alessio agora passou essa pressão, não sei se ele está aqui para confirmar, isso é feio, e eu não falei nada. Hoje eu estou falando. O cara foi lá duas vezes, não vou citar o nome do cara aqui, o vereador Agnaldo deve saber quem é o cara, fui na minha casa, falei, olha, eu tenho 54 anos de idade, sou boia fria, você está vendo a minha casinha aí, mas eu não me vendo não, meu amigo. Sou uma pessoa honesta. Agora, por que você vem aqui me comprar para me votar para o certo vereador? Agora, eu não sei por que os caras querem o poder. Será que isso aqui, agora eu não entendo ele. Nervoso, eu nunca me meti na vida dele, nunca fui pessoa pública que nem ele é, não é? Então, isso que eu quero falar para ele. Quem é essa pessoa? Ficou lá, quanto você quer para você votar para o vereador? Isso é vergonha, cara. E aconteceu, e agora de novo, nessa votação, coitado do Alessio, não saiu nem legal, porque não estava passando bem por causa disso. Então, isso que é vergonha, não é? Agora ele olhar para mim e falar que eu estou votando a troco de favores? Eu não estou votando a troco de favores. Nós temos um pessoal aqui que a gente combinou. Não, você é um ano, um ano, porque eu acho que essa câmera, toda quanto é vez de vereador, não só na nossa legislação, na outra, tem um pessoal que faz isso, combina. Está ali, os vereadores, será que é chegado assim, escolhido e pronto? Eu não sei o que esse povo tem, para querer esse poder. Estou nervoso, porque ele olhou para mim e indicou o dedo. Se ele tem problema lá de saúde, com o doutor, vai ele lá, faz, cada vereador faz o que quer. Se eu colocar meu nome à disposição, o ano que vem eu não tiver voto, ele não tem nada a ver com isso. Tenho certeza que eu não vou ir na casa dele pedir um prato de comida, porque até hoje eu trabalhei, criei meus filhos, nunca pedi nada para ninguém. E não sou que nem ele que vive na vida pública aí. Agora eu não sei. vergonha é um cara que quer comprar o outro vereador. Isso é vergonha. Muito obrigado.